Ontem nós mostramos aqui o vídeo encaminhado por um telespectador que estava no SEAC da Rodoviária Nova. A bronca do telespectador em relação ao atendimento que deveria ter começado às 7 da manhã e por volta de 7 e meia não havia começado ainda e nós tínhamos uma fila enorme lá no SEAC da Rodoviária Nova. E é exatamente para lá que nós vamos agora para saber como é que está o atendimento, a que horas começa, a que horas abre, se o povo está sendo bem atendido com a nossa querida repórter Aline Aragão, ao vivo, direto do SEAC, aí da Rodoviária Nova. E aí Aline, já abriu ou não? Muito bom dia Fabio Henrique, bom dia você que assiste ao Balanço Geral. Acho que a gente veio abrir, viu Fabio Henrique, a gente veio abrir o SEAC, porque olha só, não mudou muito não, viu, de ontem para cá. A porta já são 7 horas, as portas do SEAC continuam fechadas. Olha só a fila, essa aqui é a fila prioritária, né, a fila de idosos, mas eu vou pedir para o Beca me acompanhar para mostrar o outro lado aqui, ó, a fila que está do lado de cá para os outros serviços. Ela está subindo a rampa, olha só, está subindo a rampa aqui da Rodoviária e as portas do SEAC ainda fechadas. Aqui era para estar aberto, como você disse, às 7 horas da manhã, já era para o povo estar sendo atendido. Vamos conversar aqui com algumas pessoas. Bom dia, o senhor veio buscar que serviço aqui? Serviço da Dezo. E aí, essa porta fechada vai sair daqui que horas? Não, mas aí a questão é normal, quando abriu o atendimento é rápido. Pelo menos ontem foi assim, foi, não teve problema não, o atendimento é normal. Isso porque ontem nós recebemos, nós recebemos vários vídeos e fotos com as pessoas reclamando da demora no atendimento, das filas longas. Ontem foi um problema no sistema, o sistema atrasou um pouco e foi avisado. Foi avisado? Foi. Olha só, o que ele está dizendo aqui, né, que ontem teve um problema no sistema, vamos torcer para que hoje não tenha esse problema, né, porque ontem abriu 7 e meia. Vamos tentar ouvir outras pessoas que estão aqui desde cedo, saber que horas elas chegaram aqui. Tinha uma senhora que estava até sentada aqui, acho que ela cansou de esperar. A senhora, bom dia, como é que a senhora chama? Vitória. Vitória, veio buscar que serviço? RG. E chegou aqui que horas para tirar a identidade? 4 e meia da manhã. Nossa, olha, 4 e meia da manhã, já são 7 horas, ontem teve problema no sistema, e se tiver hoje? Aí fica ruim, porque a gente mora na Bahia, aí de lá para cá é um tanto bom. Mora na Bahia, veio para cá, tirou RG, não entendi. É porque eu tirei aqui, aí para fazer, renovar, trocar, eu tenho que vir para cá de novo, porque lá não faz. Muito obrigada e boa sorte para você nessa fila. Vamos conversar com os idosos que estão aqui esperando também. Bom dia, senhora, como é que chama? Bom dia, Maria José. Dona Maria José, veio buscar que serviço? Eu vim buscar o serviço, como é o nome da carteira de passe livre? Passe. Um passe. Ah, veio trocar, renovar a carteirinha de passe livre, né? Porque aqui no SEAC são muitos serviços, identidade, as pessoas fazem a troca da carteira de passe, tiram a carteira de identidade, buscam serviço da Desu, no Detran, são muitos os serviços. E a senhora chegou aqui que horas? Cheguei umas 5, umas 6 horas. 6 horas, né? Já era para estar sendo atendida. É verdade, porque a gente é um especial, né? E a fila do especial já vai longa também. Justamente, justamente, mas aqui não respeita. Muito obrigada pela sua participação. Olha, lá dentro a gente já viu que tem pessoas, os funcionários, a gente já viu muitas pessoas passando lá por dentro, nos setores aqui do SEAC. Aqui na recepção também já tem uma pessoa, mas a porta, Faberic, continua fechada. A gente vai ficar aqui para saber que horas essa porta vai abrir. Faberic. Ok, Aline. O vídeo foi encaminhado ontem, 7h30 e as portas ainda estavam fechadas. A Aline vai ficar lá na porta e só vai sair na hora que a porta abrir. Hoje nós vamos saber que horas abre a porta do SEAC lá da rodoviária nova. Balanço será igual a Carrapato. Já disse, quando pega no pé, só larga quando o problema for resolvido. Então, vamos lá.